Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Camargo. Já dá aquela moral e se inscreva no nosso canal e ative o sininho pra ficar por dentro das notícias do seu clube. Gabriel Jesus é novo jogador do Arsenal. Após 5 anos e meio, o atacante brasileiro, de 25 anos, vai deixar o Manchester City na próxima temporada. A transferência foi fechada por 45 milhões de libras, cerca de 289 milhões de reais. Ele vai assinar contrato de 5 anos e deve ter o maior salário do clube, de 10 milhões de libras, 64 milhões de reais, livres de impostos por temporada. Os empresários Paulo Pitombeira, Marcelo Petinati e Caca Ferrari conduziram as negociações entre os clubes. Gabriel vai assinar seu vínculo até 2027 nesta terça-feira e é esperado para a pré-temporada, que começa na quarta. O Palmeiras tem direito a 5% da transferência, conforme acordo na venda de Gabriel ao Manchester City em 2016, mais 2% do mecanismo de solidariedade. Com isso, o time brasileiro deve faturar cerca de 20,2 milhões de reais na transação. Gabriel Jesus tinha mais um ano de contrato com o City, mas estava decidido a deixar o clube antes mesmo da chegada de Alan. Ele vai chegar como principal contratação da temporada, poderá atuar como centroavante e deve ter mais minutos, algo desejado pelo jogador antes da Copa do Mundo. O que achou de Gabriel ir para o Arsenal? Deixe nos comentários. Tchau, tchau.